Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem só mais um vídeo de reaction aqui no meu canal galera O vídeo de hoje é de interragem o rap do Adão lá do canal do Neko do anime Records of Ragnarok Imagem de Deus Mas antes de irmos pro vídeo galera, já sabe, já clica o botão do like E se você ainda não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho da toa, se inscreve no canal aqui no canal E bora lá galera, conferência só aí do canal do Neko, deve estar muito insano aí galera Pois se trata muito aí do personagem Adão Que é o meu favorito e se mata no Valkyrie aí galera Muitos aí curtiram mesmo a luta de Adão contra as Deus galera Pois o personagem é muito insano aí, o poder dele galera Também a personalidade do personagem fria galera E também seus ideais, foi algo muito insano apresentado nesse personagem E fez com que eu e muitas pessoas gostassem muito desse personagem galera Muitos até comentam aí, Adão brabo galera Eu já até vi os comentários da galera comentando lá Falando que Adão é o mais brabo até o momento galera, de se mata no Valkyrie Eu estou muito ansioso pra ver também galera E a ação de Xtripador, pois aquela entrada dele na arena Foi algo muito insano, mas por enquanto O meu favorito é Adão Então vamos lá, conferência só aí galera Do canal do Neko E Play Olha, uma pegada bem tensa já começou galera Essa serpente Eu sei que não foi sua culpa Por comer o fruto proibido Do paraíso Eva é expulsa Só que não vai ser assim Eu vou contigo minha Eva Nosso paraíso vai ser o planeta Terra Deus contra humanos Guerra Terra Ragnarok aí Nossa hein, que letra galera A batalha de um mortal contra os deuses Vai se arrepender por subestimar Nossa galera, Adão tinha tudo pra ter ganhado Nossa galera, esse bicho tá muito insano Olha, um ritmo bem monstruoso galera Mostrando toda a insanidade do Adão aí A tranquilidade que ele vai galera Nossa, esse momento É que só divino Um pai não vai desistir assim dos seus filhos Nossa galera Nossa galera, já tô até arrepiado Lutou até o fim hein galera Nossa, olha que voz velho Que som foda hein galera 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 Chegando o fim aí do rap do Adão Do canal do NECO Galera, foi um rap muito insano aí Mostrando galera Tudo sobre o Adão aí galera A insanidade dele também Um pouco do passado aí galera Como tudo ocorreu aí Pra ele ter que parar no Ragnarok galera E também lá Incriminando a Eva E ele saindo do paraíso Junto com a Eva galera Por conta do amor E eu curti muito galera Pois o Bicho tava numa pegada bem tranquila Como a personalidade do Adão galera Pois ele chegou na arena lá Azeus todo exaltado pra lutar E Adão sempre sério galera Sereno Mas até que com umas brincadeirinhas galera Foi algo muito insano Mostrado do personagem galera Ele sempre se mantendo sério Diante da situação galera E não perdendo a paciência Até mesmo quando ele perdeu sua visão Ele manteu galera Sua personalidade séria lá Lutando galera Para proteger todos os seus filhos Ele não luta por ódio galera Nem rancor Nem nada Como muitos imaginavam Por conta do que aconteceu no paraíso E sim por amor a seus filhos Não precisa de motivo Como ele disse Em sua própria palavra galera Não precisa de motivo De um pai Para proteger seus filhos galera Foi algo muito insano Mostrado esse personagem E esse som aí galera Do Nek Foi um som bem ligado Ao personagem galera Mostrando todos os seus personagens Lutando até a morte Pelas suas crianças galera Foi algo muito insano aí O Bicho tava numa pegada Bem tranquila galera Mas com a agressividade Da voz aí do Nek galera Mostrando aí A personalidade do Adão galera Combinou muito aí Foi algo muito incrível Eu queria deixar meus parabéns aí Com um som muito bom de se ouvir galera Do personagem aí O Nek Merece muito reconhecimento galera Pois os sons dele São muito melhores galera Do que qualquer um Quando inicia no YouTube galera Não menosprezando aí Quem inicia Nem nada mais Os sons dele galera Nos impressiona mesmo aí A letra galera A voz A maneira que o beat é feito galera É algo sensacional Mas é isso galera Chegamos ao fim Mais aqui no canal Se vocês gostaram Já clica o botão do like E se você ainda não está conhecido o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E as notificações Para ficar com o tempo De fissos Aqui no canal É isso galera Valeu Tchau Até o próximo vídeo Tchau Obrigado.